Os apaixonados por futsal de Elexim terão mais um motivo para comemorar. A cidade irá sediar em 2018 a 45ª edição da Taça Brasil de Clubes, em virtude dos 100 anos da maior cidade do Alto Uruguai Gaúcho. O evento, promovido pela Confederação Brasileira de Futsal, foi anunciado na tarde deste sábado e terá como anfitrião o Atlântico Futsal, vice-campeão na edição passada. A direção do clube erechinense também organizará o evento. Ao todo, participarão 10 equipes de 9 estados diferentes, todas campeãs em suas séries principais de seus estados. O Atlântico também jogará a competição como organizador. Eu acho que é um evento histórico. Nenhuma das Taças Brasil até hoje teve 6 equipes de Liga Nacional. É um evento significativo para o nosso município, que é 100 anos de emancipação. E para o Futsal Brasileiro, que é o melhor Futsal do mundo ainda, nós teremos o privilégio de trazer para cá, nada mais, nada menos, que o melhor atleta de Futsal dos últimos tempos, que é o Falcão, que faz parte da equipe de Sorocaba. Então a gente entende que, sim, que vai ser uma Taça Brasil singular. A 45ª edição a ser realizada em Erechim, ela tem que ser marcada por vários pontos. Pela receptividade do nosso povo, que é tradicional isso. Pela organização, pelo companheirismo, por saber receber e receber bem. E deixarmos a disputa apenas para dentro da quadra. A primeira etapa classificatória será realizada entre os dias 5 e 9 de agosto, com quatro jogos diários. Todas as equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos, classificando-se os dois primeiros colocados para as semifinais. As semifinais acontecem no dia 11 de agosto, sábado, e a grande final no dia 12 de agosto, domingo.